A vacina para retomar o emprego Não permite a realização de evento Um estudo do Instituto Butantan concluiu O estudo que transformou Elas circulam Todos também se vacinam pela gente A Pfizer 64.319 pessoas 23 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação Em maio deste ano, abril No mapa agora é o panorama dos estados O médico Luiz Augusto Maltor Seja para de fumar e ajudar A cardíaca Agende a visita para conhecer a sua vista Em todos os 26 Certas e cartazes A bala de borracha Policial para proteger cidadão Ser punido, não vai adiantar de nada Há 21 anos, tinha ido ao centro da cidade Vários da tropa de choque Disseram que preferiam não falar sobre o tema Sempre aglomerando Eles passaram a fazer Forma de se mostrar A favor de medidas sanitárias Quando o povo